Música Fala galera, canal beleza? Quem fala de ônibus futebol de elite hoje, como toda terça-feira, eu trago aqui para vocês o especial Champions League da Ásia, hoje a respeito sobre o UFC Pohang Steelers. Se você já gosta de tipo de tema, já deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, ajude o canal a crescer e bora para o vídeo. O Pohang Steelers nasceu em 1973, com 49 anos de história. O seu principal estádio é o Pohang Steel Yard, com capacidade total de 25 mil lugares e sua localização é em Pohang, na Coreia do Sul. O clube foi criado em CD3 para o desenvolvimento do futebol coreano e hoje ele é um dos clubes que mais venceu a Champions League da Ásia, com 3 Champions, de 97, 98 e 2019. Além do mais, o clube possui 5 campeonatos coreanos, a última em 2013, 4 Copas da Coreia, a última também em 2013, e 2 Copas da Liga, 93 e a última em 2009. Então é isso, não se tem muito a respeito sobre o clube do Pohang Steelers, espero que vocês tenham gostado falando a respeito sobre este clube coreano. E semana que vem tem mais Champions League da Ásia, amanhã teremos o quadro do Paulistão a 3, e depois na quinta-feira teremos o quadro do Campeonato Escocês, e sexta-feira personalidades esportivas, cartas do FIFA 22, falando sobre o Mané Garrincha, que está presente como carta lendária do FIFA 22. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, falando um pouco a respeito sobre o Pohang Steelers, já deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, curtem, ajudem o canal a crescer, ativando o sininho de notificação do canal para receber meus conteúdos diários. e encerrando aqui a transmissão, fiquem todos com Deus e fui! E aí